Bom pessoal, resolvi gravar esse vídeo depois que muitas pessoas me procuraram dizendo que não conseguiu finalizar a sua inscrição. Então eu fui indagando aí e me informando, resolvi abrir a inscrição de uma pessoa e realmente deparei que a pessoa fez apenas uma parte do processo. Então fique nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo como é feito as duas etapas do processo da inscrição. Então vamos lá para o computador que eu vou mostrar para vocês esses detalhes. O site que eu vou estar acessando é o Contratação e vou estar aqui já abrindo um cadastro já feito. Então entende aqui comigo. O primeiro processo é você se inscrever, ou melhor, a primeira fase é você se cadastrar no site da Contratação Temporária. Então é isso que eu vou fazer. Já fiz o meu cadastro e quero fazer outras inscrições barra alterações. Então é porque as pessoas fazem, mas nunca leem o que está escrito ou nunca completam porque não se informam corretamente através dos links ou das opções que o site vai aparecendo. Mas aí eu sei que muitas pessoas têm dificuldade na parte de informática, têm dificuldade na parte de internet e estão preenchendo os formulários. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para estar ajudando outras pessoas que têm dúvida. Porque algumas podem pagar para fazer, outras não teriam condições de estar pagando para fazer esse cadastro e inscrição. E também é muito importante na hora do preenchimento não fazer errado. Porque qualquer coisa errada que você informar ou incorreto vai te desclassificar. Então se você informar um telefone errado, não é possível receber um código se for necessário, na troca de senha. Se você esquecer seu e-mail ou não tiver senha do e-mail também, na hora de trocar qualquer informação, você não vai poder fazer isso. Então é necessário que tenha um certo conhecimento. Então a pessoa já fez, então eu vou acessar. Se caso você não tenha inscrição ainda, você vai fazer a minha primeira inscrição. Você clica aqui. Então clica nesse link aqui e o link vai aparecer na inscrição logo abaixo. Clicou aqui, ele vai aparecer aqui, o botãozinho. É só seguir essas informações, colocar o CPF e os caracteres e continuar. Não é nosso caso. Eu quero mostrar as etapas, as duas etapas. O cadastro, o cadastro e a inscrição. Então nessa opção eu faço o cadastro. Como eu já fiz o cadastro, eu vou acessar. Então eu tenho aqui, os dados, CPF, usuário e continuar. Aí no caso, é aqui que você vai se inscrever. Se para você não tiver esses dois itens aqui, dois cargos preenchidos, você não fez a sua inscrição. Então as pessoas que me procurou ou as pessoas que me procuraram, elas apenas cadastrou. Elas não inseriam nenhum cargo. Se caso você não inseriu o cargo aqui, quando chegar aí o dia do fechamento, no dia 27, você não se inscreveu. Você apenas cadastrou e não se inscreveu em nenhum cargo. Ou disciplina, se caso você for do magistério, que é o mesmo processo. Então é necessário adicionar os cargos. Então é feito aqui, fazer a inscrição. Aí você está concorrendo de fato para o cargo desejado. Então tem que aparecer estas linhas com os cargos aqui. ATB, assistente técnico de educação básica, ASB, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços de educação básica. Então tem que ter esses itens aqui. Então a sua inscrição não está completa, não está completa e você não vai estar concorrendo aí aos cargos e também não vai estar na listagem geral de classificação. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero ter ficado claro que existem duas etapas do processo. Uma, você cadastra. Após feito o cadastro, você vai logar com a sua CPF, com sua senha. E no segundo passo, fazer a sua primeira inscrição. Que é adicionar esse botãozinho aqui, fazer a minha primeira, a minha segunda ou a minha terceira inscrição. Conforme aí a pretensão dos cargos que você queira ocupar. Então era isso que eu queria passar para vocês. Que esse vídeo vai ajudar outras pessoas que estão com dúvida. Partilhe aí no grupo de WhatsApp. Partilhe com seus amigos. Que isso vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado. Vou ficar por aqui. Tchau.